Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber... Ah, resolvi dar uma mudada radical... Acho que tava na hora de ficar com o rosto mais quadrado... Mais... Não sei... Mais harmônico, harmonizado... Não sei nem como é que se fala isso, mas enfim... Olha que beleza! Nossa, eu tô muito lindo e nada como um bom procedimento estético, né? Pra dar uma melhorada... Então é olho de cor diferente, nariz esticado... Esse rosto bonito, quadrado... Tudo pra te deixar mais feliz e mais bonito... Porque a gente sempre tem que melhorar... E a gente melhora como? Melhorando! Claro, né? Então é isso... Namastê, bitch, sempre... E vamos conversar! Vamos conversar sobre beleza, sobre boniteza... Porque é isso que importa! Fala a verdade! Eu sei que você tomou um mega susto... Mas por mais que isso seja uma brincadeira... Um desses filtros que você encontra nesses seus aplicativos... Como Instagram, ou seja lá o que for... Na vida real, tem gente que faz essas loucuras... E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje... Sobre uma mulher, uma garotinha... Que tem um beiço, uma beiçola... Mas olha, que é do tamanho de... Eu não vou nem falar do que parece aquilo, viu? Porque na hora que você zoia aquele beiço... A primeira pergunta é... Mas será que ela errou de lado o buraco lá... Que foi para lá em cima? Enfim, abafa! Vamos fazer o seguinte, então... Vamos colocar aqui na tela o meu celular... Porque a gente vai ver junto... Algumas imagens... Algumas fotos e matérias... Sobre essa menina... Que olha... Se preparem... É chocante! E antes de eu começar a colocar... Se bem que eu já falei para colocar... Mas não colocou... Deixa eu te fazer uma pergunta... Você acha que vale tudo pela beleza? E indo um pouco além nessa pergunta... O que é beleza? Até que ponto uma coisa que é bonita para você... Não é bonita para mim? Ou vice-versa? Quem é que define esse padrão de estética? Quem? Tela do celular... E aí já tem a primeira matéria... Que é da R7... Que fala o seguinte... Barbie humana faz 20 operações nos lábios... Para quebrar recorde... Olha só... Essa foto... Chega a ser inacreditável, né? Olha... Ela até que é uma mulher bonita... Quer dizer... Sem esses lábios... Mas mesmo na foto... Que ela não tinha um lábio desse tamanho... Ela já estava fazendo assim... Então você vê... Que é uma pessoa que tem esse negócio... Aliás... Você já reparou... Como a maioria das meninas... Eu não sei se no Brasil... Mas pelo menos eu vejo isso aqui... Muito na Austrália... Todas elas... Todas não... Mas a grande maioria... Quando vai tirar foto... Faz aquela coisa assim... Para que fazer esse beco de pato... A pessoa fica tão ridícula... Será que a pessoa não percebe... Que ela está ridícula... Mas não... É toda a situação... Será que... Que acha que é sensual... Fica com essa cara de chupar... Não vou nem falar o que... Abafa... Porque esse aqui... É um vídeo... Quase infantilóide... Mas não dá, né? Com uma boca desse aqui... Não dá para falar, né? Porque isso aqui chega quase ser erótico... Mas enfim... Vamos ver mais fotos dela... Caramba... Mas aí... É tudo errado, né? Não é... Mas enfim... É tudo errado do meu ponto de vista, tá? De repente do seu não é... Já quer ter uma boca desse tamanho... Aí coloca um cílio expostiço... Que deixa maior ainda... Parece que essa foto aqui... Ela foi toda mexida... Porque ninguém tem um olho também desse tamanho... A testa parece uma dessas pistas de aeroporto... Essa mulher está toda errada... Olha aqui, ó... Que bonita... Ela era muito mais bonita antes... Olha isso... Será que... Falando sério... Se você encontra uma mulher como essa... Você não fica com medo... Não, de verdade... Você ter a coragem de beijar essa boca... Essa boca é que parece para fazer outra coisa... Ó... É muito artificial... É... É muito... Sei lá... Mas dependendo da foto... Quer dizer... Está sempre enorme a boca, né? Mas dependendo... Eu acho que também tem um pouco a ver com o ângulo... Deve ter um pouco de Photoshop... É... A única coisa que eu gosto aqui é do cabelo... Mas já dá para perceber que o peitão... Olha esse peitão... Gente, mas não é só a respeito da boca... É do peito também... Isso aqui é enchimento... Não é de verdade... Nossa... Tudo errado... A boca é errada... Aí faz essa... Essa... Maquiagem que aparece na mulher do Nazário... Você lembra daquele personagem do Chico Anísio... Que fala... Não é garim... Está igual que nem, né? Meu Deus do céu... Maquiagem errada... Tudo errado... Boca errada... Olho errado... Cabelo errado... Coloca os brindos desse tamanho... A mulher é toda errada... É... É para o meu ponto de vista, tá? Olha isso... Gente, mas não tem como reagir isso aqui... Achando que é bonito... Nossa Senhora... Voltou... Voltou para o normal... É... Ó... Mas também... Uma coisa que eu quero deixar bem claro... Se a pessoa está feliz... Dane-se... O que importa é a felicidade dela... E por aí vai... Se não estiver afetando a saúde dela... Porque uma pessoa que está fazendo isso aqui... Bebe um pouco a loucura, né? Mas se não estiver afetando a saúde... Está tudo bem... Ela não está fazendo mal para mim... Está fazendo mal para você... A única coisa que eu posso achar é feio... Mas até aí... É azar o dela... Não o meu... Mas a gente tem que falar também sobre algumas coisas... Porque eu recebo algumas coisas que eu falo... Meu Deus do céu... Vamos ver... É... Então aqui... Nessa matéria da R7... Fala que ela é uma estudante búlgara... De 22 anos... O nome dela é Andréa Ivanova... E... E como eles falam... Ela já fez mais de 20 cirurgias... Para ficar com essa boca... Tem que ter muita coragem e muito dinheiro... Mas vamos procurar um pouco mais sobre ela... Então tá... Ó... Quando você entra no Google Procura... Já tem um monte de foto dela... Olha isso gente... Parece uma palhaça... Que coisa... Que coisa horrorosa... Pelo amor de Deus... Tem... Tem alguns vídeos dela... Que eu não vou colocar por motivos óbvios... Porque é do YouTube... Não tenho direitos... Tem o Instagram dela... Vamos dar uma olhada... Aqui ó... Tem... Algumas fotos dela... Fazendo tratamento de beleza... Ah... Ela tem... Ela tem... Algum tipo... De problema... Porque olha... Até o peito... É... 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 Olha ela depois... Que mulher linda... Olha só... A matéria que fala é que ela queria ter muito mais... Mas o doutor falou... Não... Você já chegou no seu limite... Basta... E aí eu paro por aqui... Mas aí eu também me pergunto... Até que ponto... Que um... Doutor... Um cirurgião plástico... Pode interferir na decisão do paciente... Porque... Eu... Eu não entendo nada disso... Mas se eu fosse um médico... Eu ia falar... Não... Eu não faço aqui... Esse aqui é o seu limite... Passou daqui... Aí já... Já... Não... Porque daí meu nome está envolvido no meio disso... Mas... Um médico pode fazer uma coisa como essa? Depende só da vontade do paciente... Se o paciente quiser colocar uma boca do tamanho de um... De dez litros... De seja lá o que for dentro... Pode? Qual que é o limite? Quem é que fala... Não... Aqui pode... Aqui não pode... Porque eu vejo cada coisa... Principalmente aqui na Austrália... Eu passo umas... Umas não... Uns programas de televisão mostrando cirurgias do antes e do depois... Que assim... É assustador... As pessoas se deformam... Mas tem gente que gosta de ficar estranho mesmo... Tem gente que gosta de ter um visual meio alienígena... Aqui não tem nada a ver... Aqui tem a ver só com o fato de ser estranho... É esquisita... Olha... Ela saiu aqui também na Austrália... No Northern Star... É... Tá vendo? É sempre as mesmas... Vamos ver... Aqui tem um vídeo... Olha esse vídeo... Eu fico assustado quando eu vejo isso... Se você acha que você está sensualizando... Que você está conquistando alguém... Andréia Ivanova... Você está assustando os machos... Porque olha... Ou as mulheres... Seja lá o que for... Porque... Nossa... Tem que ter gosto para isso mesmo... Vamos ver o que mais que tem... Enfim... Tem algumas fotos dela... Vamos ver o que eu vejo de imagens... Eita... Olha essa... Me... Entendi... Sabe o que que é isso? Ah... Eu realmente... Fico... Olha que coisa mais linda que ela era... É... Olha... Eu li uma coisa aqui... Falando... Ah não... Ela... Ela... Ela tem... Ela tem algum tipo de problema... Ela não enxerga a realidade... Só pode ser... Aliás... Eu nem sei como é que se chama isso... Eu li uma matéria dela dizendo que ela não sabe se é o maior lábio do mundo... Mas que é um dos maiores... Ela sabe... Bom... Mas nem precisa de muita coisa... Para perceber que isso aqui é um dos maiores... Meu Deus... Mas não é só lábio é ser também... Gente... Do céu... Como é que se chama essa deformidade? Ah... Então tá... Existe uma doença chamada... Transtorno desmórfico corporal... Ou de distorção de imagem... Nitidamente é o problema que essa menina tem... É uma doença psiquiátrica... E que se caracteriza principalmente por uma preocupação excessiva com uma ou mais partes do corpo... O TDC... Pode estar relacionado a um defeito real ou imaginário... Tem muita gente que pensa que isso é só uma frescura ou uma vaidade excessiva... Pelos próprios pacientes... O transtorno pode ser desconhecido... Ah... Cala a boca... É o meu relógio que tá falando comigo... O transtorno pode ser diferenciado dessas duas características muito facilmente... Primeiro... O paciente com TDC perde horas do seu dia olhando no espelho... Tentando pensar em algo para disfarçar o defeito... E o segundo... É apelando para cirurgias plásticas... Para tentar corrigir... Ou seja... A pessoa está infeliz... E essa é a forma mais rápida e fácil... Fácil não sei se é, né... Para curar esse ferimento que ela sente... Essa infelicidade de se achar um monstro... Então é engraçado... Uma pessoa que é dita normal... Normal assim... Nos padrões normais de beleza... Porque eu sempre falo isso... Que é certo para você... Não é certo para mim... Que é bonito para você... Não é bonito para mim... Mas existe o tipo normal... O padrãozinho... Então é uma pessoa que tem tudo para ser dita normal... Não consegue se enxergar... Se enxerga como um monstro... Se enxerga como uma pessoa esquisita... E aí apela para essas coisas... Mas tem que ter muito dinheiro... Vamos falar a verdade... E tem que ter também muita exposição... Para ficar horas... Passando por cirurgias... Procedimentos estéticos... E um monte de coisa, né... Você... O que você acha disso? Você acha uma coisa normal? Você conhece alguém que tem esse tipo de transtorno? Como é que se age com uma pessoa que tem isso? Se ela estiver muito próxima a você? Eu vi várias pessoas aqui na Austrália... E várias pessoas que passaram por cirurgias... Que quando tudo acabou... A vontade é de falar o que você fez com o seu corpo... Mas ninguém tem esse direito, né... Eu já falei... Se a pessoa está feliz é isso que vale... Porém... Tudo tem que ter um limite, né... E quem pode dar esse limite... Na minha opinião... É um médico... Ou um psiquiatra... Mas enfim... Mas eu não sei... O que você acha disso tudo? Você acha esquisito? Você já tinha ouvido falar dessa menina húngara? Você gosta? Você não gosta? Me explica o que você acha... Porque eu gosto muito de saber a sua opinião... E a gente sempre aprende com isso, né... Porque querendo ou não... Nossa, falando nisso... Olha o tamanho dessa zoreba que está aqui... Com esse fundo preto... Aí que a zoreba fica grande, né... Mas não é... Pequenininha... Não tem esse problema não... Só que assim... Quando a gente discute sobre isso... Quando a gente vê essas coisas... A gente aprende... E querendo ou não... Muita gente sofre desse problema... Quem não fica na frente do espelho reclamando de uma coisa ou de outra... Ou de repente de tudo... Mas existe o limite, né... O limite do achar que está estranho... Talvez tentar melhorar com uma maquiagem... Ou simplesmente aceitar e por aí vai... E o limite do se mutilar... Fazer esse tipo de coisa, né... É o que eu penso... Eu quero saber o que você pensa... Tá bom? Então tá bom... Vídeo esquisito... Mas eu acho que tudo é válido... Tudo é válido para a gente discutir... Gostou do vídeo? Se gostou não esquece de dar o like... Se não gostou pode dar o dislike... E não se esqueça também de se inscrever no canal... E apertar o sininho da notificação... Super obrigado pela sua audiência... E a gente tem encontro marcado no próximo vídeo... Namastê Beach... Tchau... 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 Tchau...